A UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, está ofertando um curso gratuito de informática voltado para os adolescentes de baixa renda aqui da cidade, com foco na capacitação para o mercado de trabalho. Drive, Google, Software, Copyright, Download, são dezenas de termos em inglês que compõem o vocabulário da tecnologia. E para ter intimidade com as palavras estrangeiras, é preciso, antes, ter conhecimento desse universo que tanto tem se expandido nos últimos meses. E para dar uma forcinha aos jovens Três Lagoenses de baixa renda, é que nasceu o projeto de extensão na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, uma parceria também com a Prefeitura da cidade. Os estudantes do curso de Sistemas de Informação trocam de papel e viram professores dessa turminha, como explica a coordenadora do projeto, a professora Franciene Gomes. O seu objetivo é oferecer a oficina de informática com foco para o mercado de trabalho, ensinar as atividades com riqueza que o mercado exige. Além disso, também a gente tem a intenção de oferecer outros cursos, como, por exemplo, o ensino de programação, para incentivar a programação, que é uma área que está bem alta na área da tecnologia da informação. A ideia é oferecer três turmas de três meses cada turma. Está aí o Léo, morador da Vila Piloto. Ele tem 16 anos e não via a hora de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Bem difícil, principalmente para o meu pai, que é caminhoneiro, ele está em Brasília agora e está muito difícil. E eu trabalhei um mês lá para ver se eu conseguia, porque eu queria comprar algumas coisas, mas meu pai não podia dar o dinheiro, mas está difícil com a pandemia agora. E você acha que ao final do curso você vai ter uma oportunidade de emprego lá fora? Sim, claro. Claro que eu vou ter uma oportunidade. Se eu me esforçar bastante, todo mundo tem chance de conseguir uma oportunidade de trabalho. O curso faz parte de um projeto de extensão do curso de Sistemas de Informação da UFMS Três Lagoas e é composto por 10 acadêmicos. Semanalmente, ao menos 40 adolescentes de baixa renda da nossa cidade se deslocam até o campus e participam das aulas no Laboratório de Informática. E começam aqui, nos bancos da UFMS, essa capacitação, que na realidade vai servir como um caminho, como uma ponte para o objetivo final desses jovens, o mercado de trabalho. Quem confirma é a pedagoga da assistência social, Daiane Previato. Essa etapa prepara um banco de talentos que será encaminhado às indústrias e empresas de Três Lagoas. É uma grande oportunidade, né? Vir para a universidade, estar aprendendo, se qualificando e depois a gente tem um outro projeto para poder inserir no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então, temos várias parcerias. Então, primeiro qualificar para depois encaminhar para o mercado de trabalho. Essa é uma ação do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que aqui no município de Três Lagoas vem trabalhando, firmando parcerias para poder inserir esses adolescentes em atividades e depois no mercado de trabalho dentro da legislação vigente. Porque, a partir de 14 anos, eles já podem ser inseridos como jovem aprendiz. A gente percebe que existe uma alta demanda de jovens que vão informal, vão ajudar a família, porque, principalmente agora, nessa pós-pandemia, um número muito grande de adolescentes que ficaram aí sem frequentar presencialmente a escola, projetos, eles acabam buscando outras atividades para poder estar complementando a renda, porque muitas pessoas da família perderam o emprego. A Dávila está de olho no futuro. Aos 14 anos, a moradora do Vila Verde já diz ter decidido. Vai seguir carreira na tecnologia. Sim, é para mim aprender mais, porque a minha vontade de trabalhar no mercado é ser no computador, passando as coisas. Eu já falei até para a minha mãe. Verdade! Você acha que o mercado de trabalho, as profissões do futuro, vão ser de tecnologia? Se Deus quiser, sim, porque é meu sonho também. O projeto foi desenvolvido em 2019, mas por conta da pandemia, só agora começou a, de fato, valer. Com os encontros semanais e presenciais, novas turmas serão formadas nos próximos meses. A formação ocorrerá a cada três meses. Maravilha, né? Muito bom. Os jovens têm que aproveitar essas oportunidades. Sete horas e quatro minutos. Já já a gente volta para trazer mais informações do setor policial. Já já a gente continua falando aqui os recadinhos que estão chegando, a opinião das pessoas a respeito das eleições deste ano. Se você vai votar nas eleições deste ano, se você já escolheu seus candidatos, participe com a gente desse seu recadinho, que já já a gente lê aqui no ar. Até a próxima. E aí